Música Bem-vindo na Cozinha Ayo E hoje vamos cozinhar doce Porque hoje está muito calor Eu pessoalmente Senti muito, quero muito doce Mas não quero bolo Quero coisa bem colorida Meio Especial Esse doce eu inventei ele Com ingredientes que eu tenho Em casa E também eu Básica ingredientes com uma receita Tipo eu conheço essa receita Mas eu não tenho essa fruta no Brasil Eu não tenho essa coisa no Brasil Eu preciso adaptar E ganhar essa receita Que eu acho gostoso também Uma textura dele bem legal Primeiro o que você tem que ter Na sua casa é uma caldo Pode ser caldo Tipo com açúcar queimada E caldo tipo Ou mel Ou alguma coisa Tem que ter caldo Mas eu acho que Já vai fazer alguma coisa Eu vou fazer caldo de abacaxi O jeito que eu faço Meu caldo de abacaxi Tá bom Esse parte da ponte E tal Se você não lembra ainda Como é que está com meu abacaxi Tem vídeo Tá bom Primeiro eu tiro A parte tipo Muito fibroso No meio Mas não é de fora A gente vai cortar menor Tá bom E o que eu vou fazer Meu caldo Para usar com doce Eu vou manter O... Como chama Esse forma de leque Você pode cortar menor Mas não é de tamanho Chama bonito Bota primeiro Depois corta metade Para manter tipo esse Parte que já está bonito Guarda para fazer outro doce Tá bom Depois Na próxima vez Vai ter outro doce E tal Esse é Direito de fazer E vai colocar direto Na panela Panela Cheira anche Porque talvez Tem cheiro de De comida Lava bem 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 Para não ter Tipo cheiro de comida Com açúcar Não vai água Tá bom Pouco só Eu experimentei E eu acho Que tipo Falta açúcar O caldo Tem que ter gosto Meio doce Porque a gente vai comer Com coisa aqui Sem gosto Nesse doce Tá bom Tem que ver Se o abacaxi Tá cocido mesmo Porque se ele Não cocido Até dentro Ele vai soltar água E tem ácido E tal Tem que cozinhar Totalmente O abacaxi E tal Tem que ter certeza Que ele tá Cozinhando Também Esse credo De fazer Caldo grosso Não pode mexer muito Quando você mexer muito Açúcar vai voltar Tipo Cristal Cristal Como já Aquela coisa E tal Não mexer muito Mexer pouco E vai Foco baixo Você vai ganhar caldo Bem bonito É bem fácil de fazer Só colocar Abacaxi Açúcar Pronto Se você experimentar Na taceira Põe mais açúcar E depois leva Na geladeira Bem gelada Tá bom Faça antes Para usar junto Com diamante Azul Agora Parte de diamante Eu vou usar maçã Se você gosta Coisa mais Aceitinha Usa maçã verde Ok Para não deixar Maçã preta Água com sal Ou vinagre Funcionar a mesma coisa Desgasta E põe na água Com sal Para não ficar preta Tudo o processo Tem que ter água Com sal Tá bom Sinal vai ficar preta Rápido Não é cobrinho Grande Tá Olha Eu vou Pega Para você Ele Meu dedo É tipo Na ponto De dedo Assim Esse tamanho Não é tão Grande Assim Agora Tira de água Para Ele seca Um pouquinho Não é seca Seca Tipo Seca De água Mas Fica Continua Úmido Outro bowl Bem seco Tá bom Você vai Usar Você vai preparar Cor que você gosta Hoje eu vou usar azul Mas você pode usar vermelho Qualquer Que cor Tipo Muitas cores Que você acha bom Então Vou colocar aqui Se você acha Nossa Tá muito úmido Você pode usar Papel de toalha Para Dar uma Sequinha Assim Esse diamante Azul Ele é muito bonito Com Cor vermelho Também Ele vai Parece semente De pomar Granite Mas Se você não tem Cor vermelho Tipo Eu O que eu fiz Vamos contar A história Eu assisti Youtube Subi Como tinta Um pano Eu quero pano Vermelho Eu tenho Corante Vermelho E pessoas falam Pode usar Corante Comida Na pano E eu fui Lá Põe Tipo Vermelho No pano E acabando Meu Deus Tipo Não é pra fazer E tal Youtube Tem muita coisa Que deu certo E tem muita coisa Que não deu certo Eu acredito Que corante Pode tinta Roupa Também E tal Não deu certo Estragou Acabou com a minha tinta E acabou também Com o meu pano Ok Enquanto Pega Tudo Cores Nossa Tá muito Azul Parece Tipo Você não Viu Outro Mas Pega Esse Que você Vê Azul Assim Mesmo Então Agora Vamos pegar Polvilho Doce Polvilho Doce Qualquer Marca Se 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 O Maçã Muito Seco Você Pode Tipo Pendurar Alguma Água Para ele Cruda Bem Farinha Tá Bom Eu tirei Acesso De Farinha De Polvilho Doce Quando Você Viu Água Firminha Colocar Preparar Água Bem Gelada Também Perto Porque Quando Você Tira Aqui Você Vai Direto Para Água Gelada Como O Caldo É Doce Você Colocar Gelo Bastante Gelo Esse Diamante Lá Fora A textura Dele Parece Tapioca Com Certeza Porque Ele É Polvilho Doce Que Você Usa Para Fazer Tapioca E Lá Dentro É Crocante É Maçã Falo Sinceramente Eu Adoro Esse Tipo De Tapioca Com Maçã Doce Eu Mostrei A Gente Tem Que Leva Maçã Com Polvilho Doce Para Entra No Água Fivida Tem Que Tem Certeza Que Seu Maçã Cobre Bem Com Polvilho Você Pode Deixar Ele Bem Úmido Antes De Passar Farinha De Polvilho Doce Mas Também Você Pode Usar Tipo Amal Ou Tipo Algumas Prentes Águas Tipo Põe Assim Para Ele Fica Mais Úmido Para Poder Pegar Mais Farinha Tem Que Ter Certeza Que Ele Pega Bem Farinha Tá Bom Quando Você Cozinha Sempre Tem Água Gelada Na Amal Porque Você Tira Ele Direto Ele Tem Que Meio Transparente Tira Direto Água Bem Gelada Para Ele Para De Cozinhar E Depois Você Emprata Prato Você Pode Fazer Três Cores E Mistura Cores Junto Eu Acho Vai Ficar Muito Bonita Também Espero Que Goste Da Ideia Da Doce Hoje Um Caraval Para Todo Mundo Hoje Só Isso Svade Ká Se você gostou Nau FGTG Subscribe Gabón E Dau Tuma Cushir